Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos conhecer 10 personagens que todo fã de anime quer reviver. E player, se você pudesse reviver apenas um desses personagens dessa lista, qual deles seria? Comenta aí. E player, se não se esqueça de seguir a gente no Instagram lá, a gente tá postando muita coisa legal diária pra vocês também, arroba o jogador solo 10 ou o link na descrição, beleza? É isso de ser mais longos então, bora pro vídeo. E vamos começar com o Ace do anime One Piece. E o Ace surgiu e rapidamente se tornou um dos personagens preferidos de One Piece, o irmão do Luffy e pirata de uma das tripulações mais poderosas de todas, e ninguém mais ninguém menos que filho de Gold e Roger, o Ace foi uma explosão de sucesso. E era muito comum ele ser listado no topo de personagens preferidos dos fãs de One Piece, mas quando Barba Negro capturou e entregou ele para a marinha, ninguém acreditava no que estava por vir. Por ser um pirata de renome e principalmente filho do Roger, a marinha tinha como seu principal objetivo sacrificar o Ace, mas isso não seria nada fácil, uma vez que ele era um dos membros da tripulação do Yon com Barba Branca, considerado o homem mais forte do mundo. E o Ace foi levado até a ilha de Marina Ford, onde contava com todos os titibucais, almirantes e toda a elite da marinha que sabia que os piratas viriam resgatá-lo. E não por coincidência, essa guerra ficou conhecida como a guerra dos melhores e teve consequências gigantescas. E mesmo com o Ace estando na plataforma de execução e os três almirantes pediram que chegassem até ele, o Luffy conseguiu salvar o seu irmão e tudo parecia que iria terminar bem, mas é que fomos surpreendidos. O Akaino estava prestes a matar o Luffy com um golpe que queima a roupa, mas no meio de tudo isso percebemos algumas esferas voando, e aí percebemos que eram esferas do colar do Ace e até que a cena finalmente é revelada. O Ace entrou na frente do golpe do Akaino para impedir que Luffy fosse golpeado, e com certeza muitos fãs gritaram junto com o Luffy nesse momento, e até hoje torcem para que de alguma forma o pirata seja ressuscitado ou volte para a obra. Mais um e agora vamos com o Mais Ruggies do anime Full Metal Games Brotherhood. O Mais Ruggies pode não ter sido um dos personagens preferidos de Full Metal Games, mas a sua morte foi sem sombra de dúvidas uma das mais tristes, e tudo o que envolveu ela fez muito fã chorar. E ele era um tenente coronel muito próximo ao Roy Mustang e teve uma morte muito trágica. Enquanto estudava a história de Amestris e tentava ligar os homúnculos a grandes acontecimentos do passado, ele foi atacado por uma mulher e mesmo ferido ele conseguiu contra-atacar e ferir sua inimiga. E ele decidiu que seria melhor reportar sobre a escoberta, não pelo seu telefone no escritório, então ele decidiu usar uma cabelinha telefônica, mas nesse momento sua parceira Maria Rois surge apontando uma arma para ele e o Ruggies percebe que aquela na verdade era uma impostora. Mas quando estava prestes a atacar, a Maria Rois transformou em sua esposa, e o Ruggies foi incapaz de fazer todo tipo de movimento, sendo morto na sequência e tendo seu corpo achado pouco tempo depois. E essa foi uma morte extremamente triste, principalmente no seu funeral, quando a sua filha grita que se ele for enterrado ele não poderá trabalhar, o que tirou muitas lágrimas de fãs e até mesmo de personagens como Roy Mustang. E agora vamos com Itachi Uchiha do anime Naruto. E quando falamos em Naruto, existem vários personagens que possuem uma fanbase gigantesca, mas poucos deles chegam ao mesmo nível do Itachi Uchiha. O Uchiha Prodigio foi desde o começo da série um dos personagens preferidos dos fãs, e no começo foi revelado que ele era um assassino que mostrou seu clã e era também um dos membros da Katsuki. E só isso junto aos poderes que ele demonstrava ter, como a capacidade de derrotar o Kakashi e outros Jounins tranquilamente, fizeram que ele caísse no gosto dos fãs. Em Naruto Shippuden, ele ganhou ainda mais destaque e o seu auge foi quando ele finalmente enfrentou o Sasuke em um combate e mostrou ser um ninja absurdamente forte, tendo morrido somente graças a uma doença que já vinha ele retirando sua vida pouco a pouco. Mas no momento de sua morte, os fãs foram pegos de surpresa, pois o Itachi se desculpa com seu irmão Sasuke dando um sorriso, contrariando tudo aquilo que pensavam e sobre ele ser um cruel assassino. E pouco depois é revelado que Itachi só matou seu clã por falta de escolha, pois ao contrário, isso seria causado uma guerra civil em Konoha, aonde muito mais pessoas morreriam, e ele optou por fazer a sua escolha e viver com isso pelo resto de sua vida, entrando também para a Katsuki sendo uma espécie de espião. E a partir daí, sua fanbase ficou ainda maior e quando parecia que não podia aumentar, o Itachi foi revivido pelo Ero Tensei e mostrou como ele mesmo disse, ser a fraqueza daquele jutsu, pois ele se libertou do controle de Kabuto e se sacrificou mais uma vez para acabar com aquilo. E apesar de ter sido revivido mais uma vez, é difícil encontrar um fã de Naruto que não diga que gostaria que o Tier voltasse à vida novamente. Mais uma hora vamos com Ellie do anime Death Note. E todos que assistiram Death Note acabaram por escolher um lado. O dono do livro Death Note e Deus do Novo Mundo, Kira, ou o modo evitivo de todos, o Ellie. E quando fomos apresentados ao Ellie, logo de cara vimos que ele poderia ser tranquilamente um dos personagens mais inteligentes dos animes. O caso da morte de vários criminosos moveu toda a força policial do mundo, bem como FBI e Interpol também, e a única conclusão que eles chegaram é que apenas Ellie poderia resolver aquele caso. E depois de ser revelado de forma parcial, acompanhamos Ellie usando um criminoso para fazer um anúncio na TV, que pouco depois é morto pelo Kira, e após isso vemos uma das cenas mais épicas da história dos animes. Com Ellie dizendo que as suspeitas estavam certas e que aquilo na verdade era apenas um teste. Mas que agora ele sabia que o assassino estava em uma região específica do Japão que não precisava trocar as suas vítimas para matá-las. E vimos o Kira ficar chocado com a inteligência do Ellie, e após isso fomos ficando cada vez mais empolgados, a cada nova pista que o Ellie descobriu ficava cada vez mais próximo de descobrir o autor dos crimes. Porém o Ellie só veio descobrir que o Light era o Kira no momento de sua morte. Quando o Rei é um Shigami da Misa escreveu seu nome no caderno e segundo antes dele morrer, ele viu o Kira sorrindo de forma sarcástica. E essa morte pegou todos os fãs de surpresa, e com certeza um personagem que todos gostariam que voltasse à vida. Alô? Como assim, alô? Ah, é você, Light. Eu acho que alguém deve ter deixado esse telefone cair na confusão hoje. Mais um e agora vamos com o Caesar do anime Jojo. E o Caesar é um dos melhores personagens do anime Jojo e um dos preferidos de quem assistiu a parte 2 do anime. Ele era um grande amigo e aliado do Joseph e com uma infância um tanto quanto triste. Quando o Caesar era apenas uma criança, seu pai abandonou ele sem motivo algum. E como resultado, o Caesar começou a acreditar que seu pai havia abandonado ele para começar uma nova vida. Nutrindo assim um grande ódio sobre ele. E um dia o Caesar avisa seu pai andando e começa a segui-lo com a intenção de matá-lo. Até que ele chega numa passagem secreta que os levam até o Pilar Man sobre Coliseu. E o Caesar então encontra uma joia que na verdade fazia parte de uma armadilha do Wan. Porém quando ele estava prestes a ser morto, seu pai o empurra e se sacrifica no seu lugar. E com isso o Caesar começou a admirar o seu pai ao invés de odiá-lo. E jurou vingança ao Wan e aos Pilar Man, mas isso acabou de forma trágica. Ao longo do tempo, o Caesar ficou realmente muito poderoso. Ao ponto de enfrentar o Wan e deixar-o numa situação bastante complicada. Porém ao se aproximar para dar o golpe final no Pilar Man. O Wan se aproveita de sua sombra e o Caesar é acertar em cheio com um golpe mortal. E antes de morrer, ele consegue retirar o piercing do lábio de Wan. E o manda dentro de uma bolha de Amon feita com seu próprio sangue para o Joseph. Antes de ter o seu corpo esmagado por uma pedra. E essa cena deixou muitos fãs chocados. Até mesmo pelo fato de ter pegado muitos de surpresa dessa forma. E ao longo de várias partes de Jojo, é comum vermos vários fãs se previdir na volta do Caesar. Mais um e agora vamos com a Sasha do anime Shingeki no Kyojin. Em Shingeki no Kyojin, vários personagens morrem. E fica até difícil decidir qual deles iríamos reviver se tivéssemos a opção. Mas após a última temporada que foi lançada, a maioria dessas escolhas iriam para a Sasha. E ela nunca foi uma personagem central da obra. Mas ela estava junto dos protagonistas desde o começo do treino. Sendo uma das soldadas formadas naquela divisão. E ela virou uma personagem marcante por estar sempre com fome ou comendo algo. Tendo uma personalidade agitada e explosiva. E quando ela e os outros soldados atacaram a nação, eles causaram um rastro de morte. Mas também deixaram pessoas vivas como Falco e Gabi. Que eram duas crianças candidatas a serem próximos titãs. E o ataque ao inimigo é bem sucedido. E todos estavam prestes a fugir num dirigível. No entanto, Gabi fica a possessa. E jura vingança a soldados que destruíram tudo ao seu redor. E ela então parte e se agarra numa corda junto de Falco e começa a subir no dirigível. E dentro da aeronave, todos eles estão comemorando. Mas é que uma cena trágica acontece. Com a Gabi usando um fuzil roubado para disparar um tiro certeiro na Sasha. Que sequer tem chance de sobreviver. E vai aos poucos morrendo. Deixando todos indignados sem entender que ela havia morrido. E dentre todas as centenas de mortes em Shin e Kino Kyojin. Essa foi uma das mais tristes. Pois ela não morreu para um titã ou algo do tipo. Ela sobreviveu a diversos momentos muito piores. E acabou morrendo por um tiro dado por uma criança. E eu tenho certeza que todos os fãs Shin e Kino Kyojin a reviveriam se eles pudessem. E agora vamos com o Gin do anime Bleach. E Bleach é repleto de personagens carismáticos. E isso vale tanto para heróis quanto para vilões. E até mesmo para aqueles meio termo. E um dos personagens que com certeza os fãs pensam em reviver seria o vilão Ukiyoha. Mas existe um outro personagem com uma grande torcida para que não tenha morrido. E ele é o Gin Ichimaru. E ele foi o capitão da terceira divisão da Kotei 13. E até que traiu a Soul Sight Tenon Wise como seu líder. E considerado um gênio durante seu treino. O Gin rapidamente subiu de posto entre os Shinigamis. E ele tornou-se membro do quinto esquadrão. E não demorou muito até alcançar a posição de tenente. Quando Wise assumiu como capitão do esquadrão. E nessa época quando era apenas uma criança. E ele ouviu do próprio Wise em. O segredo para evitar a completa hipnose de sua Zanpakutou. O que no futuro viria se tornar um dos segredos mais importantes da Soul Sight. Uma vez que evitar ser dominado pelo Aizen seria a chave para derrotá-lo. E apesar disso, o Gin saibia de suas limitações. E sabia que não poderia vencer o Aizen. Então ele esperou e até mesmo se tornou o capitão da terceira divisão. Mas ele continuou como subordinado de Aizen. E até mesmo traiu o Hangiko para seguir junto dele. Mas finalmente havia chegado a hora que o Gin tanto esperou. E ele descarregou todo o seu poder sobre o Aizen. E isso acabou não servindo para derrotá-lo. Mas sim para deixá-lo ainda mais forte. Com o Aizen afirmando que sabia das intenções do Gin desde o começo e usou isso para seus fins. E nessa batalha o Gin foi ferido gravemente e desistiu de viver. Se entregando à morte e confiando que o Itico derrotaria o Aizen. E agora vamos com o Escanor do anime Nanatsu no Taizai. O Escanor é um dos personagens mais lembrados do anime Nanatsu no Taizai. E é possivelmente o mais querido da obra muito graças a sua personalidade e poder. Afinal o pecado do orgulho do leão era alguém extremamente poderoso. Pelo fato de seu nível de poder depender diretamente do sol. Aonde quanto mais fortes os raios solares maior a sua força. Sendo que ao meio dia quando o sol se encontrava em seu pico. O seu poder também encontrava em seu auge. E o Escanor era dito como invencível nessa forma. E mesmo que durasse pouco tempo era mais que o suficiente para derrotar os seus inimigos. Porém na luta contra o Rei Demônio nem mesmo isso foi capaz de fazer o Escanor vencer. Então ele recorreu a sua última habilidade e o Teuan Ultimate. Que fazia que ele ficasse ainda mais forte do que quando o sol encontrava-se no meio dia. Mas o preço para utilizar essa habilidade já era muito caro. Pois o Escanor basicamente estava queimando sua própria energia vital em troca de poder. E assim o pecado do orgulho do leão que era a personificação do poder. Acabam morrendo e com certeza todos os fãs de Nanatsu no Taizai. Esperavam e acreditavam que ele poderia sobreviver de alguma forma. O que infelizmente não aconteceu. Mas com certeza esse é um personagem que todos iriam ressuscitar se pudessem. E para finalizarmos temos o Jiraiya do anime Naruto. E é difícil fazer uma lista dessas e não ter o Jiraiya. O lendário Senin é um dos personagens mais queridos de Naruto. E a sua morte causou uma comoção absurda nos fãs. E conhecemos o Euro Senin ainda em Naruto clássico. Quando o Naruto estava treinando nas fontes termais com o Ibiza. E Jiraiya estava espiando as garotas tomarem banho. E logo de cara vimos que ele era alguém bastante poderoso. Ao derrotar o Ibiza no piscar de olhos. E só ficou mais confirmado seu poder quando o Jiraiya era cogitado até mesmo para se tornar o próximo Hokage. Ou pelo fato de que Itachi disse ao Kisame. Que nem mesmo os dois juntos poderiam ser capazes de vencer o Jiraiya naquele momento. E pouco a pouco ele foi se tornando um personagem mais e mais importante. E a sua morte perguntou de surpresa. Pois já em Naruto Shippuden ele se preparou para ir até a Vila da Chuva. E a aposta icônica com a Tsunade até hoje aperta o coração de muitos fãs. Ele enfrentou os Caminhos de Pen sozinho. E ali podemos ver que o líder da Katsuki era realmente monstruoso em questão de poder. Uma vez que o Jiraiya ficou completamente acabado. E foi capaz de derrotar apenas um dos Caminhos de Pen. E o Jiraiya acabou morrendo afundando no oceano. E nem mesmo durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Nós pudemos aproveitar um pouco mais de Jiraiya. Já que era impossível dele ser revivido. Em Boruto recentemente o Jiraiya apareceu num arco de viagem no tempo. E pudemos ver mais uma vez a generalidade do Senin. E ficar com ainda mais vontade de que o Leandrão Ninja dos sapos poderia ser ressuscitado. Bom galera chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajudou demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela. Confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos pra juntos aumentarmos a nossa gage de players. No mais é isso. Tamo junto galera. Muito obrigado por ficarem até o final. Até uma próxima. Valeu!